Um minuto. Eu vou dizer, eu respeito aqui todos os funcionários dessa casa, mas eu quero dizer aqui a um funcionário que vem aqui com o dedo e rígido para mim, para poder exatamente determinar o que eu vou fazer. Nem o presidente determina o Chiquinho. Calcule um funcionário que vem aqui para poder me peitar. Não aceito isso. Então, senhor presidente, estou dizendo isso para dizer a esse funcionário que ele não venha mais de novo, que eu faça uma representação contra ele. Eles têm que respeitar os deputados dessa casa. E aí é por isso que meu pai sempre dizia, quem mude se abaixa, o bumbum aparece. E eu estou fazendo isso com veemença, senhor presidente, porque eu já vi situações aqui de colegas nossos que saíram aqui praticamente presos, e não foi feito nada. Comigo, Toninho, é diferente. Estou dizendo... Meus colegas, muito obrigado.